A Curoneco Anime Store, que vende acessórios de cosplay, relógios personalizados, cadernos, entre outros. E você se encontra no site www.curonecoanimestore.com E agora sim, vamos à próxima categoria. Que é Grupo Tradicional. E quem vai apresentar é a Sofia novamente. Aê, as palavras, pessoal! Então, pessoal, os mais votados no Grupo Tradicional foram Dissídia Alguém vende o PSP! Mortal Kombat RS Dissídia Final Fantasy VIII E, novamente, Mortal Kombat R.S. E o prêmio Camillaza, grupo tradicional, vai para... Matheus da Silva, Camila Mendonça, Matheus Martins, Matheus Martins, Jesse, Baro Alvo, Tais Carlos. Viva o Tais Carlos! Agora a gente vai jogar o Franco Jack, hoje da noite, vai jogar RPG. É um RPG. É um RPG. Viva! Não sou. É um RPG. Obrigado. Não sou. Não sou. Não sou.